Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. R32 Godzilla! Monstro! Essas aqui são coisas que só acontecem nas lives, velho. Você chegará ao destino. Isso aqui é carro de inscrito, ó. Carro da live, velho. Tem que vir pras lives, meu filho. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Horizon 5 aqui no canal. Os que estão pilotando no volante, no Thrustmaster T300RS edição GT, com câmbio manual, né? Também da Thrustmaster, o TH-8A, nosso querido bagulhinho. E hoje, galera, nós vamos fazer um clássico. Um clássico ressurgirá aqui no México, aqui no Forza Horizon 5. Nesse vídeo, Spitão fazendo, mais uma vez, em um novo Forza, o Fusca Guerreiro. Então, fica ligado. Mas antes disso, eu vou dar um zerinho, cara, com o R32 aqui. Esse aqui é do nosso amigo Robson, roboseira. Encomendou um R32. E eu fiz pra ele, então, na versão mais animal possível. Ele que escolheu cor, roda, tipo de pneu. Isso nas lives do Spitão, velho. Vem pras lives do Spitão. Em todas as redes sociais tá fixado lá onde rola as lives. Tu sabe onde é, né? Vem lá na roxinha. Então, vem pras lives. Gosta do Spitão? Clica no dedão. Queria ver o Fusca Guerreiro aqui no Forza Horizon 5. Tá gostando do conteúdo? Clica no dedão, velho. Olha, o Supra, velho. Supra, isso é Supra. Então, like no vídeo, descreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Compartilha o vídeo aí nas redes sociais também. E bora, galera. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer o Fusca Guerreiro. Olha como é que ficou esse Skyline, galera. S1-876, cara, animal. Vem no nosso Discord também, no Discord eu coloco foto dos carros da galera lá. Que aparece nas lives. Eu fiz um Civic. Eu fiz um Helly antes. Aquele que tem só uma rodinha na frente. Cara, animal, velho, animal. Vambora, vamos comprar o Fusca e vamos fazer o Fusca Guerreiro. Se tu não sabe do que eu tô falando, velho, é o seguinte. O Fusca Guerreiro é um Fusca completamente modificado que nasceu lá. Lá no Forza Motorsport 5. Eu fiz um Fusca. E aí ficou a brincadeira do canal, né? O famoso Fusca Guerreiro, né? Rapaz, cadê ele? Cadê o Votio? Não tem o Fusquinha mais comumzinho? Ai, não tem! Não é possível que não tenha. Filtrei por classe D, galera. E não tem o Fusca... Caramba, não tem o Fusca mais comumzinho, bicho. Será que ele vai vir depois? Será que a gente vai ter que desbloquear o Fusca? Tô triste, velho. Vamos ter que comprar um Barra. Tem o Desert Dingo. O mais fraco seria o D349. Os dois são raros, ó. Galera, eu não tinha visto. Eu achei que tinha o Fusca normal, meu. Vamos comprar um Barra, então. Vai ser o Fusca Barra Guerreiro. Vamos aqui em cores. Beleza, branco, né? Aí, ó. O Fusca Guerreiro é branquinho. 60 pila? Caramba, velho. Dá pra se arrepender de fazer o vídeo ainda. Cancela o vídeo, Espitão. Pô, 60 mil, cara. Eu sou mão de vaca, galera. Comenta aí, Espitão. Pandura. Espitão mão de vaca, canguinha. Comenta o que for aí. Explodir. Aí vai ser um Fusca Guerreiro diferente, meu. Já veio mais fortinho. Olha lá o tamanho do volantão, cara. Os faroletões. Show, hein? Vambora. Vamos seguir. Esque. Já vamos direto pro Tannin, né? Vamos pra... Ou vamos dar uma voltinha com ele. Vamos dar só uma voltinha com ele só pra ouvir o som do motor e tal. Sentir como é que é a aceleração. Original, né? D-349. 1969, Volkswagen, Class 5, 1600, barra bug. Barra bug. Manualzinho com embreagem. Tá certo, né? Porque nós estamos no México. O Fusca Guerreiro tem que ser barra. É. Ele já tá fantasiado, já. Ele já tá no... Ele já tá no clima do México. Barra. Nossa, é fraquinho, hein, velho. É fraquinho. Vai ficar monstro. Vai ficar monstrinho. Mas é divertido. Mas é divertido. É divertido. Vamos ver quantas marchas. Quatro marchas. Vamos embora, galera. Vamos fazer já. Buzininha, buzininha. É a caixa registradora do Espritão, rapá. É quando entram os pila aí, ó. Tim, plim. Vamos embora, galera. Vamos fazer. Eu vou fazer por mim mesmo. Deixa eu botar o microfone mais pra frente. Pra não ensurdecer vocês. Boa. E vamos no personalizado. Primeira coisa, a gente vai ver se tem swap de motor nessa criança. Espritão! Não mexa isso aqui. Cara, é pra fazer o mais animal possível. Essa é a ideia do Fusca Guerreiro. É fazer um troço estúpido. O Espritão não tem aquele meio termo de Tani. É estúpido. Vamos ver o que tem de motor. Motor original dele, né? Óbvio. 2.0 F4 Turbo. Já iria pra classe B, velho. 198 HP de potência. Aqui. Mais 250 HP. 2.0. Turbo Rally. 4.0 F6. Eu acho que tá bom, né, galera? Vamos de 4.0. Boa. 4.0. Transmissão. Vamos deixar ele... Vamos fazer ele tração nas quatro... Não. O Fusca tem que ser tração traseira, velho. Tração traseira. Turbo. Óbvio. Boa. Já foi no turbão. Beleza pura. Já fizemos swap de motor, então agora vamos tornar tudo que dá de motor aí. Entrada de ar, né? Filtrim. Admissão de corrida. Filtro esportivo. Vamos de sistema de combustível. De corrida. Mais 33 HP. Só tá vindo a potência. Ignição. De corrida. Tá. O escape a gente deixa pro fim, galera. Agora a gente consegue ouvir o som, né? Aqui, né? Deixa eu ver. Ué. Tô acelerando e não tá indo. Ué, 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 ué. Ué. Tá, depois a gente vê o escape. Eixo de comando. Mais 79 HP. Meu Deus do céu, velho. Válvulas. Mais 29. Tudo de corrida, galera. Turbo duplo. Quero. Triplo. Quero. Mais 100 cavalos. Meu Deus. Classe B 691. Intercooler. De corrida. Volante do motor. De corrida. Ótimo. Que acabou, né? Eu não sei por que que não tá dando... Por que que eu não tô conseguindo acelerar, velho? Tabe acelerar. Tá funcionando no teclado e não tá funcionando no meu... Não tá funcionando no volante em si. Vamos ver. Ah, fica mais abafado, velho. Esse mesmo. Deu, né? Fizemos tudo aqui, eu acho. Voltar. Freio. De corrida, óbvio. Aí, garoto. E nós temos o... Aqui ele ganha peso, né? Ganha um pouquinho de peso. Mas, pelo menos, nós temos um Santo Antônio, né, velho? Provavelmente eu vou capotar, velho. Eu quero me matar, velho. Voltou. É o Fusca Guerreiro, não é o Fusca Suicida, né, tio? Embreagem. Aí sim, ó. Embreagem de corrida. Transmissão. Hum, aqui nós vamos ver quantas marchas ele vai ter, né? Transmissão de rua. Esportiva. De corrida. Sete marchas. Pô, sete marchas é animal, né, cara? Tempo de câmbio, 0,20, 0,20. Sete marchas ele vai fazer muito top speed daí, né? Vamos deixar de corrida só. Não vou colocar sete marchas, né, velho? Eu acho que não carece. Linha de transmissão, cardã. Diferencial. Esportivo, corrida. Tem o de rali, né? Off-Road. Vamos botar o Off-Road. Off-Road. É o Fusca Guerreiro Barra, velho. É o Barra. E aqui deu. Pneus. Eu acho que eu não vou trocar pneu e roda, né? Acho que a gente podia aumentar um pouquinho essa dimensão aqui. O que vocês acham? Aro 15. É, vamos botar um aro. Vamos ver, vamos ver. Meu! Tá, vamos meter um 16. 16 tá de bom tamanho. Atrás. Boa, 16 também. Deu, vamos aumentar a tala, né, meu velho? Vamos aumentar essa tala. Ai! Vou botar uma tala larga. Deixa eu ver. Ué? Diminuiu a tala? Qual é a tala que tá? 2,25. O que é essa aqui, então? Essa é 2,35. E essa aqui? Ah, 2,65 é o máximo já. Beleza, 2,65. Vamos ver a frente. A frente tá com 1,95. 205. É, vamos botar um 205 na frente. Tá ótimo. Ahn... Roda vai essa mesmo, né? Olha, o pneu tá... Olha, o pneu tá entrando no chão aqui. Eu tô meio murcho. Eu achei que... Eu trouxe o chão aí. Eu trouxe o chão. Mas tudo bem. Tudo bem, Forza. Lembrando que eu tô jogando no PC com o gráfico tudo no talo. Jogando pelo Game Pass, galera. Assinem o Game Pass e sejam felizes, tá? Tem uns pneus... Ah, tem uns pneusão diferentes, ó. Neve. Rally. A gente já tá com o de rally, né? É, a gente já tá com o de rally. Isso aqui é diferente, ó. É um rally diferenciado. Vamos no de rallyzeira mesmo. É isso. Voltou. Fizemos tudo, né? Acho que fizemos tudo, galera. Vamos ver quanto é que vai ser o tiro. Ops. Era pra voltar, na verdade. Vamos acelerar. Eu nem vi com quantos cavalos ficamos, velho. Quantos cavalos a gente ficou? Eu nunca sei, cara. 820... Onde é que diz a cavalaria, meu? A galera na live sempre fala pra mim, Espitão, ficou com tantos cavalos. Eu não sei. O maior cavalo sou eu que não sei quantos cavalos ficou, velho. Tá. Diga nos comentários pra mim quantos cavalos ficou aí. Eu não sei. Eu não sei nem sair daqui, velho. Tô tunando bem, hein. Aê, vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto é que foi o tiro. Ah, tá aqui! Ah! De 80 HP pra 957 HP, galera. Deu um saltinho, velho. 85 mil, velho. Será que dá pra gente fazer o capuzinho preto, cara? Pô, o Fusca Guerreiro tem o capuzinho preto, né, velho? Tá faltando. Design e pintura. Não sei se dá pra gente fazer. Vamos ver aqui. Pintar. O Fusca Guerreiro tem o capuzinho preto. Dá pra fazer o capuzinho preto? Ah, é! Ali! Esse é o legítimo Fusca Guerreiro. Aí sim, galera. Agora sim. Roda. Será que a gente pinta a roda também? Ah, a pinça nem dá pra ver, velho. Vamos ver a roda, vamos ver a roda. Ops. Meteu um pretão na roda também. Tem um vermelhão na roda, ó. Ó! Vou meter uma roda vermelha nele, cara. Pior que branco com roda vermelha fica legal, né? A roda tinha que ser preto. Então a roda preta também. Esse é o espitão. Roda preta sempre. É isso, galera. Tá pronto. Vamos pra parte chata agora. Vamos test-dryer. Off-road, on-road, no estradão. Vamos ver o que dá pra fazer no Fusca Guerreiro aí. Tamo no México, velho. Tamo no México. Vamos ver o que que tem pra gente aí. Troca a câmera, troca a câmera. Meu, ficou lindo, cara. Ó lá. Fusca Guerreiro versão México. Ai, cara, meu volante parou de funcionar. Não, não. Diz que meu volante não tá funcionando, velho. Não, tá funcionando sim. Não, tá funcionando sim. Olha o jeito que ele puxa. Ficou com as quatro marchas ou ficou com um pouco mais? Seis. Seis marchas. Já dá pra dar uma brincada, né? Dá uma voltinha ali. Vou ficar quietinho. Não, não. Cara, ficou muito bom, velho Ficou muito bom, galera Vamos no retão Olha lá, trezentão Nossa Trezentos e quantos Nossa, apontou sete quilômetros por hora Pra eu fazer as três estrelas Num radar de retão, cara Num radar que é pra fazer com hiper carro Passamos a trezentos e vinte e poucos por hora, velho Olha que pipoca Olha quando eu acelero, ele assenta no chão Só olha, só olha Percebe a suspensão dele baixando quando eu acelero Peraí Ai, 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 pedra Olha lá A traseira baixa, né E a frente ergue, quer ver? Olha lá De tão forte que ficou, meu Épico, galera Épico Nossa, eu tô querendo Versão Mérgico Ai, ai, ai Vamos aqui, ó Aqui tem uma estradinha que eu não descobri ainda, ó Eu tô descobrindo as estradinhas A terra é a terra é a terra dele, eu ia dizer, né É o habitat natural do nosso Fusca guerreiro Vamos lá pra dentro Aí Cara, ficou muito gostoso, meu Ah, ficou muito gostoso de pilotar Fuscão Que saudade que eu tava de ti, Fuscão Eu mal te conheço e já te amo, meu Ah Aqui tem mais uma estradinha Aí, ali na frente tem outra Desbravando estradinhas com o Spitão e Fusca guerreiro Ó, a poeirinha já pegou, já, velho Seria legal se a gente tivesse a opção de ligar os faróis, né Eu acho que no modo foto a gente consegue No modo foto a gente liga os faróis, né Não sei se o farolete liga também Liga, ó Aí que fera, velho Com os faroletes ligados, ó Caramba, que show, velho Ai, são uns brutais uns faroletes Aí que fera Ó, a salida frente não liga, ó Ficou muito, cara Ficou muito bacana, meu A roda preta já tá branca de poeira E realmente o pneu O pneu eles fizeram O pneu tá entrando no chão, galera Tá Em qualquer lugar que a gente passa com essa fusqueta Ele parece que corta o pneu, né O jogo tá com quase nada de bug, galera Sério, o jogo tá muito liso Mas esse aqui do pneu Olha ali, ó Não sei se esse tipo de pneu Ou o tamanho do Do aro, né O tamanho do aro e do pneu Ele realmente não Mas também é um troço Não faz diferença alguma, né, cara Baseado na beleza do jogo Dos sons e tudo Caramba, ficou Delícia, velho Eu até ia dizer um Tensão Mas não vou dizer isso Palavra feia, gente Já estamos chegando em 500 estradas descobertas Vamos lá pro retão Fazer um top do top mesmo Onde é que tá o retão? O retão tá aqui, ó Comecinho dele mesmo, ó Onde a gente tá? Ixi, nós tamo lá Eu gosto que ela fala pra mim Quando eu for seguro Minha filha, comigo no volante Não é seguro nunca, mulher É mesmo? Peraí que eu vou fazer a curva Eu disse que não é seguro comigo O que vocês acham que eu botei o Santo Antônio, velho? É, recalculei Aham, vou dobrar assim Meu Deus do céu, errei a marcha Quase quebrei o câmbio aqui Quase que eu quebrei o câmbio, meu Nossa Senhora Ah, segura a Fusqueta Que não é guerreiro? Muito Não é guerreiro, papai Ah Fusqueta, volta Ah Volta a Fusqueta Ah Por que que ele não voltou, meu? Tá, vamos devagarinho Não maltrata a Fusca, Speed Tá Vamos lá fazer um Top Speed dele Quando for seguro Dê meia volta Ele ficou com muita aceleração E também ficou com um bom Top Speed, né? Porque eu achei que Que a gente tendo colocado essa Deixado ele seis marchas e tal Assim, ele não ficaria com Não ficaria tão elástico, né? Eu achei que ele ia ficar bem louco De aceleração Mas não ia passar 150, alguma coisa E a gente fez ali 320 corpos de quinta marcha, né? Tem a sexta ainda Nossa, é muito gostoso Eu fazer isso E o volante responde super bem com ele Aí, chegamos no redão Pra que lado que é? Pra esquerda, eu acho, né? Aquele cortezinho de giro Zerinho Que segundo, né? O poste, o poste, o poste, o poste Ai, derrubei Derrubei Vambora, vamos pro Top Speed Ó o busão turista 261, quarta, quarta É difícil de alinhar ele, véi Quinta Meu Deus Meu Deus Véi, o bagulho fica muito flutuante, véi Ele fica levinho, levinho, levinho Olha 350, tem uma sexta ainda, filho Meu Deus Larga a quinta, Speed A sexta Sextou O quê? Enquanto tá esses Dá alguma coisa no server do Forza, velho Ih, os carros param, meu Não O verde é o Top Speed, meu Não tem o que fazer de novo Que pena, meu Ó, o carro foi consertado, ó É alguma coisa que acontece no servidor, eu acho Do Forza O carro dá essa trancada e começa de novo, né? Top Speed de ré Cenzinho de ré, véi Vamos de novo, então Vamos retomar o embalo Não sei se a gente vai ter Ter reta pra isso Então não estranha se a gente tiver jogando Forza E o teu veículo dá essa parada É alguma coisa que recarrega o servidor Ou cai o servidor e volta de novo Eu não sei exatamente o que é 3, 4, 7 Ah, me matei Ah, me matei Ui Ah, me matei Ah, me matei muito Ah Boa É, ele vai um pouco mais que isso, meu Ó lá, ó 352 Meu Deus, Fusqueta 355 E aqui já acabou a reta pra cá, véi Vamos voltar Meu pai Vamos testar a frenagem dele Cara, freia muito, véi Freia Muito Freia Deliciosamente gostoso Opa, vamos girar, galera Se não esqueço de girar Vamos girar Vamos girar uma wheelzinha aí Não sei se vocês gostam Mesmo se vocês me dão sorte, né Galera das lives me dá sorte, véi Meu pessoal Aí, ó 100 mil 100 pila tá valendo 100 pilinha Voltar Que delícia, cara Usado aí, eu juro, cara Assim, ó Eu não tô acelerando Eu não tô acelerando nem um terço do acelerador, né Tô acelerando isso aqui, ó Olha só Bora Mais uma puxadinha, então Ó a fusquetinha aí, ó Essa fusquetinha Eu queria fazer uma fusquetinha Tipo essa daí Dos NPCs, véi A fusquetinha táxi Eu não sabia que não tinha mesmo Será que vai sair depois como DLC Ou será que ele é prêmio Mas eu curti fazer o Barra Busca Guerreiro Barra Tem tudo a ver com o México México 350 agora Rui é uma curvinha, né A curvinha mata Ficou muito soltão pra fazer curva, né Óbvio É a pegada dele, né Ó lá Meu A frente aí A frente variando, ó Ui A gente fez 355 antes, cara Tem que ser mais agora Aí, ó Pô, 360 Eu tô feliz, hein Uou 363 365 Nossa, 370 Então Solta o foguete Não, ai Não vai Se tivesse mais uma Desse dela 366, galera Cara, vamos passar reto, véi Vou passar reto, véi Vou passar reto Não Era pedra Droga No caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No caminho Eu queria pular ali, véi Ai, eu não sabia, véi Não via pedra Eu não tinha visto a pedra, véi Curizado que a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais esse gameplay do Forza Horizon 5 Aqui no canal Tipo volante Um câmbio manual Um corte de giro pro aniversário antes Ode Renascemos Um Fusca Guerreiro O Fusca Guerreiro Renasceu no México E não podia renascer diferente no México Se não em uma versão Barra Agora temos um Fusca Guerreiro Barra, filhote Monstro 900 950 cavalos, né 366 Tem 6 de top speed Um canguru Olha ali, ó Não fui eu que falei, véi O próprio Forza falou Que ele é um canguru Quero agradecer a todos que estão pedindo E apoiando o Forza Horizon 5 A galera que pediu O Fusca Guerreiro Tá aí Deixa teu like no vídeo Se é que tu não deixou até agora Te inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito Se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações De vídeos novos E também segue o canal Em todas as redes sociais Facebook, Twitter Vem no nosso Discord Pra saber das lives, né Pra não perder as lives Vem pras lives do careca Que tu vai curtir E também compartilha o vídeo O canal do Discord Aí nas redes sociais Que tu tem perfil No Facebook E no Twitter Curitiba Muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraço Mabuki Mabukus Que é o Guerreiro Barra, véi Espetaculépico, meu Mabuki